Olá, estamos chegando aqui com o plano de jogo desta quarta-feira. Vamos conferir os destaques de hoje. Tragédia com Chapecoense repercute por todo o planeta. O PF conquista o título estadual de vôlei feminino. E no estúdio, vamos falar sobre uma modalidade de futebol americano com menos contato entre os atletas. Bom, o Atlético Nacional e a Chapecoense começariam a decidir a Copa Sul-Americana hoje em Medellín. A tragédia mudou a história e acabou com o futuro das vítimas. Horas após a queda do avião, o presidente do Atlético Nacional publicou no site do clube um apelo para que o título da competição seja dado à Chapecoense. Estamos solicitando para a Comebol que entregue o título da Copa Sul-Americana para a equipe da Chapecoense de forma honorífica por tudo o que esse clube representa. Desejamos a todas as famílias muita força, que nós estamos acompanhando de coração as mensagens muito bonitas de clubes de todo mundo. E um dia após o maior acidente aéreo da história do futebol mundial, a tragédia com a equipe da Chapecoense repercute em todo o país e no mundo. Em Porto Alegre, ex-jogadores da dupla Grenal lamentaram a perda de colegas no acidente. A bandeira meio-mastro do Internacional e também do Grêmio simbolizam o sentimento de tristeza não só do futebol, mas do povo gaúcho após a tragédia com o voo da Chapecoense. A Federação Gaúcha de Futebol decretou luto oficial de três dias, mas vai manter os campeonatos em andamento no estado. Tem uma competição de campeonato sub-20 que se inicia no próximo sábado, dia 3. Nós temos equipes que estão vindo do exterior e que já estão com a sua logística toda pronta também, toda armada. Dentre as tantas vítimas conhecidas desse acidente, dois deixaram uma grande história na dupla Grenal. Caio Júnior, último técnico da Chapecoense, responsável pela excelente campanha do clube, que estava a dois jogos de uma conquista histórica. O outro era Mário Sérgio, ex-jogador do Colorado nos anos 70, campeão mundial pelo Grêmio e recentemente comentarista em uma emissora de TV. Já já, ex-jogador do Inter, dividiu o título de tricampeão brasileiro em 79 com um amigo de muitos anos. Como externado, ele lamenta a perda. O Mário, além de ser um excelente companheiro dentro de campo, fora também, ele se preocupava com os companheiros, o amigo dele, ele, se tivesse que precisar de dar dinheiro, ele dava. Um jogador inteligentíssimo, o Vesgo, o apelido dele já, Vesgo, porque ele fazia coisas diferentes dentro de campo. E, lamentavelmente, nós perdemos um amigo, um grande homem, um ser. O Tarciso, ex-ponta-direita do Grêmio, também se emociona ao lembrar de Mário Sérgio e Caio Júnior. O Mário, uma pessoa maravilhosa, o Mário veio nos ajudar e nos ajudou muito naquele título lá em Tóquio, contra o Hamburgo. E o Caio jogamos junto durante quase três anos, que fomos campeão gaúcho, a Libertadores de 84, o Caio estava também, que nós fomos vice. E o Caio convivia mais tempo, uma pessoa maravilhosa. Então, eu fico nessa lembrança boa do Mário e do Caio, sabe? Pessoas maravilhosas. Eu acho que o futebol brasileiro, ele fica um buraco muito grande. Para o vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o apoio das entidades será fundamental para ajudar o clube catarinense a se reerguer. Essa comoção que se tomou pelas redes sociais, tomou por meio da imprensa, das divulgações, que isso se concretize, se materialize num apoio efetivo de todas essas entidades, de clubes, de federações, de confederação, se concretize num apoio efetivo para a Chapecoense poder se reerguer e reiniciar o seu trabalho, que era brilhante. Sem dúvida nenhuma, a Chapecoense precisa de todo apoio para se reerguer mesmo. Nós vamos falar de vôlei, porque o Campeonato Gaúcho de Vôlei definiu o novo campeão do estadual feminino. O jogo foi entre a BS Bills, o PF e a Associação Eri-Chinense de Vôleibol. A reportagem da UPF TV, emissora da Universidade de Passo Fundo. Pela comemoração, dá para saber qual foi o resultado. O time BS Bills, o PF, conquistou o bicampeonato gaúcho de vôleibol adulto feminino. Esse foi o segundo jogo da final. O time de Passo Fundo já havia vencido o primeiro que aconteceu em Erechim, por três setes a zero. A partida iniciou equilibrada. A primeira metade do primeiro sete foi disputada ponto a ponto, mas logo a equipe BS Bills, o PF, despontou e fechou a parcial em 25 a 13. No segundo sete, a equipe seguiu dominando e venceu por 25 a 12. O terceiro sete também teve controle total da equipe Passo Fundense e encerrou em 25 a 14. Daí, foi só correr por abraço e comemorar. A felicidade é imensa não só pelo bicampeonato, mas por tudo que essa equipe fez durante o ano. E o bicampeonato veio para coroar mais do que o esforço, porque é toda uma batalha que vem de anos para que isso acontecesse. A equipe teve também o título da melhor jogadora da partida e do campeonato. Ah, muito feliz. Acho que a gente chegou no objetivo, terminar o ano bem. E a gente está vindo de uma preparação forte esse ano, né? Então, para fechar com chave de ouro antes de ir para as férias, nada melhor do que um bicampeonato, né? Esse foi o bicampeonato e a equipe técnica já está pensando no próximo ano. Primeiro, manter esse grupo, né? E, obviamente, dar uma reforçada. Nós vamos pensar agora, para o início do ano, fazer uma peneira dentro da universidade. Tenho certeza que tem valores na universidade aí que podem nos ajudar. E ir em busca. Hoje, o nosso time, ele está reconhecido. E foi um susto para mim, um susto do bem lá em Cuiabá. Todo mundo já nos conhecia. Muitas atletas entraram em contato conosco para fazer parte desse projeto. Então, eu acredito que temos muita coisa legal e bonita pela frente que pode acontecer. Parabéns aí às bicampeãs. E depois do intervalo, vamos falar sobre futebol americano aqui no Estado. Já voltamos. E depois do intervalo, vamos falar sobre futebol americano. Bom, são imagens aí de torcedores do Atlético Nacional, lá da Colômbia, realizando uma homenagem à Chapecoense. Isso aconteceu ontem à noite. E eles gritando aí sobre a questão que a Chapecoense campeã escuta em todo o continente. Chapecoense campeã. Agora a gente vai falar de futebol americano. O Parque Esportivo da PUC está oferecendo uma nova modalidade para adolescentes. É o futebol americano com o mínimo de contato. O flag futebol. Quem vai falar mais sobre isso é o professor e técnico, o Paulo de Tarso Pilar, que também é diretor técnico da Escola Kickoff. Isso mesmo? Boa tarde também, Paulo. Bom, sobre essa modalidade do futebol americano, o futebol americano tem características, peculiaridades. Contato, a própria bola, ela é uma bola diferente, tem pesos, enfim. O que é esse futebol americano com menos contato? Bom, então, boa tarde a todos. O flag futebol é um futebol americano com o mínimo de contato possível e que emula todas as funções do jogo, né? Então, passe, correr com a bola, driblar. Ele funciona da mesma forma que o futebol americano que a gente está acostumado a ver na TV, né? Só que sem contato. Ele proporciona um aprendizado mais rápido do futebol americano pelas crianças, né? Então, elas conseguem trabalhar o futebol americano, aprender o futebol americano de maneira segura, com o mínimo de contato possível e aprendendo todos os fundamentos básicos do esporte. Bom, de que forma acontece esse aprendizado? As crianças, é uma escolinha, é um projeto, como é que funciona essa atividade? Sim, é uma escola que está baseada no Parque Esportivo da PUC, né? A gente tem todos os equipamentos básicos para o esporte, bolas, cones, estão chegando agora, semana que vem vão estar chegando cada vez mais equipamentos nos Estados Unidos, a gente traz todos os equipamentos de lá. E o aprendizado vai a partir do treino com as crianças, né? Todos eles fazem os exercícios específicos do esporte, aprendem a passar a bola, a receber a bola, a correr com a bola de maneira segura e conseguem desempenhar todas as funções do jogo, se divertir e aprender inúmeros valores do esporte, como força, agilidade e tudo isso. E a união bastante, que é bem propícia do esporte. União, né? É, união. Bom, a questão, e esse interesse, ele tem aumentado? Como é que vocês têm percebido isso? Então, a gente tem visto que desde a final do Campeonato Gaúcho desse ano, que foi no Gigante da Beira Rio, a gente teve um aumento gradual das crianças no esporte, né? Cada ano que passa, sempre com o surgimento do Super Bowl, que é a final do Campeonato de Futebol Americano Nacional, né? A gente vê que cada vez mais crianças estão participando do esporte, né? Tanto tendo camisas de futebol americano, como jogando nos parques, né? Então, a gente vê que cada vez mais crescimento surge e os times daqui do Rio Grande do Sul não estavam conseguindo captar essas crianças, né? E foi por isso que surgiu a Kick-Off, para justamente tentar pegar esse nicho de crianças, para eles aprenderem o esporte, poderem participar e entender melhor do jogo. E como é que funciona jogar sem a proteção, né? A gente vê o rugby que tem alguma semelhança e tal, mas o futebol americano, como é que é jogar sem essa proteção? O futebol americano vem do rugby, né? São parentes próximos, né? Jogar com a proteção, a gente perde algumas coisas e ganha algumas outras, né? Então, por exemplo, a gente perde visão periférica por causa do capacete, né? Alguma mobilidade nos ombros, nos braços. Sem proteção, com a proteção do protetor bucal, né? A gente tem como desempenhar todas as funções do jogo, passar e receber bem a bola, driblar, sem o impedimento dos equipamentos, né? E com a segurança de quando for tirar o jogador da jogada, simplesmente puxar uma flanela que fica pendurada na cintura do jogador. Maravilha. Bom, e só finalizando, bom, hoje a Liga, o Campeonato Gaúcho, tem diversos times, né? Cresceu importância, cresceu em times. Tu foste escolhido o melhor, tu foste eleito, né? O melhor técnico, comandando o Red Schools, né? Exato, o Red Schools. E como é que foi essa experiência? O Marcelo foi muito legal, porque eu fui escolhido como o melhor treinador de futebol americano do estado pelos meus colegas, né? É uma responsabilidade muito grande, né? E agora eu quero... Eu saí um pouco da sideline, da beirada do campo. E agora eu quero ensinar mais crianças a jogar em futebol americano para daqui a uns 5, 10 anos a gente ter uma geração de esportistas melhor do que a gente tem agora e que consigam propagar todos os valores do futebol americano. E o pessoal pode se dirigir para conhecer, pode... Como é que funciona? O pessoal pode ir lá, conhecer a escolinha, conhecer o projeto na PUC, né? Isso, a gente está lá sempre das 15 às 18 horas na PUC. Crianças de 9 a 17 anos podem participar. A gente está vendo daqui a pouco, ano que vem, quem sabe um time adulto. Mas quem tiver interesse, quem quiser conhecer, pode levar o seu filho lá para conhecer o esporte. Eu tenho certeza que vai gostar muito. Paulo, Paulo de Tarso Pilar, diretor técnico da Escola Kick-Off. Obrigado pela gentileza e atenção conosco aqui. Obrigadão. Um abraço. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Lembre que você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Plano de Jogo Apoio Cultural SESC A força do sistema fecomércio ao seu lado